A tentativa da enfiada de bola, boa bola, Gabriel Jesus, a batida! Tá revendo aí, a enfiada de bola, o Gabriel Jesus chegou no facão ali, como dizem os jogadores. Bateu cruzado para abrir o placar aqui no Pacaembu. Aí o passe do Edilson pro Luan, limpa bem o lance, vai trazendo por dentro, cabe até o tiro, pé na direita, a batida pra fora! Olha! Que linda jogada do Luan, hein? Desde a limpada do lance, olha como ele deixa pra trás dois palmeirenses, clareou, ele ainda teve tempo de trazer pro pé direito, né? Vai botar pra correr na linha de fundo, chegou dividindo o Jean, olha a sobra do Juliano, tocou pro Everton, batida, bola sobe, vai embora! Recebeu o Dudu, olhou pro meio da grande área, bola desviada pelo Hermes, vai passando, sobrou pro Gabriel Jesus na grande área, trouxe pro pé direito a batida, Bruno! Ajudou por ali o Tietê, leva melhor, traz por dentro, rolou pro Alexandro, daí pro Moisés, vem a batida, Bruno! Zagueiros do Palmeiras na área, jogadinha curta, ensaiada por ali, voltou pro Dudu, sai agora sim o cruzamento, Moisés, a bola vai pra fora! O goleiro Bruno Grassi só pôde torcer desta vez, repare aí, ó, Moisés chegou livre, desviou de cabeça, Luan vai se aproximando, sai o cruzamento na grande área, olha o desvio do Jeromel na trave! Olha a sobra do Bressan, batida, gol! O Grêmio empata no finalzinho do Acréscimo, veja de novo, aí o lançamento, Pedro e o Jeromel, até aí tá legal, né? O toque de cabeça, aí precisa ver a posição do Bressan, né? Que é quem faz o gol, porque o toque de cabeça do Jeromel cria um segundo momento na jogada. Aí o lançamento do Luan, Jeromel chega pra tocar de cabeça, e nesse toque de cabeça, nós vamos precisar ver na câmera lateral, a posição do Bressan que acaba fazendo o gol. Veja aí, aí o toque do Jeromel, ele tá impedido lá em cima, né, Belete? Tá impedido lá em cima, é fato que o Alexandre continua dentro do gol ali, né, dentro de condição também na segunda jogada, mas na primeira parece que tá impedido mesmo. Apoio do Edilson, encarou a marcação, passou como quis pelo Moisés, foi pra linha de fundo, bateu cruzado, desvio! Tudo começa na grande jogada do Edilson pela direita, ele dá um drible da vaca pra cima do Moisés, foi pra linha de fundo, levantou a cabeça, bateu cruzado, e o Juliano tava sozinho, sozinho, dentro da pequena área. Aí só encostou pra fazer o segundo gol. Palmeiras que vai ter lateral pra cobrar lá pela esquerda com o Moisés. Ele é o encarregado das cobranças de lateral, subiu ali brigando o Roger Guedes, tocou de cabeça o Jeromel, olha a puxada! No lance incrível, né, parece que todo mundo parou, ele tocou a primeira de cabeça, vem brigar ali o Gabriel Jesus, olha a puxada que ele dá! A bola passa pelo Bruno Grassi e entra! O Palmeiras empata o jogo aqui no Pacaembu, um minuto depois do gol do Grêmio. De faceiro, faz o passe longo pra grande área, chegou batendo o Gabriel, defendeu o goleiro! Tietê chegou em posição de cruzamento, meteu na área, dominou o Moisés, tentou o giro, a batida, a bola passa! Rapidinho, o Palmeiras arranca, Gabriel Jesus erra o passe, vai consertar na sequência, ganhou o lance, tocou pro Dudu, foi pro chão, olha a sobra! Roger Guedes bateu pra fora! Chegou rápido com toques habilidosos o Palmeiras, Gabriel Jesus, Dudu foi pro chão, Roger Guedes limpou o lance, bateu a bola. Foi pra dentro da grande área, chegou no fundo, olha o cruzamento, a bola vai passando, sobrou no Tietê a batida! Bruno rasga de qualquer maneira o Hermes! Dudu foi lá pro lado esquerdo, o Palmeiras inteiro na grande área, vem a bola fechada, o desvio! Mandou de cabeça pra dentro do gol, na cobrança de escanteio do Dudu! Você tá revendo, ele vem de trás, ele vem forte, ele sobe mais que todo mundo e testa pro chão! O Palmeiras vira de novo o placar aqui no Pacaembu! Lá vem a bola alta no meio da grande área, ela vai passando e passou por todo mundo! E o Palmeiras de novo vai jogar a bola pra dentro da grande área, lá vem a cobrança do Dudu! Bola vem fechada na área, tocou de cabeça! Outro cruzamento preciso do Dudu! E de novo o zagueiro do Palmeiras chega praticamente sem marcação! Joga a bola no chão e o Palmeiras amplia a sua vantagem! Thiago Santos na marca de 38 minutos! E tem América e Figueirense lá em Belo Horizonte! Olha a chegada ali por dentro, Edilson! 45 minutos, fez uma bela jogada, trouxe por dentro, deram espaço, ele soltou a bomba e diminui para o Grêmio! E Edilson, Palmeiras 4, Grêmio 3!